Cass, Jess, Emobie, Predixor, Eva, Mega, Qual é o It, Nigga? Uh, baixa mais um coco, Che gostosa, baixa mais um coco Uh, baixa mais um coco, Che gostosa, baixa mais um coco Uh, que Ites, esse mambo na festa, Cass Tô com o Emobie no Panamera, Traz uma tua amiga, qual é a Uauera? Quem se ajuda? Ela gosta do meu pula-pula Ela só quer passar do meu lado, Que o irmão tá me chamar punhado Uh, eu gosto assim, Baixa, baixa, o chão é o fim Já tô quase a te conseguir, Com esse corpo vais me fazer sim Uh, baixa mais um coco, Che gostosa, baixa mais um coco Uh, baixa mais um coco, Che gostosa, baixa mais um coco Uh, baixa mais um coco, Mano, calma, segura esse moço Che moça, não leva o meu copo, Hoje a noite mesmo é pra chilar no povo Ei, vale a pena ver de novo, Festa é nossa, tipo, tô na globo Chilo, Rijo, DJ tá nervoso, Che, vou servir mais um coco Fui Uh, baixa mais um coco, Che não vinha, baixa mais um coco Uh, baixa mais um coco, Che gostosa, baixa mais um coco Uh, baixa mais um coco, Che não vinha, baixa mais um coco Uh, baixa mais um coco, Che gostosa, baixa mais um coco Uh, atenção isso é o mandato, Quero ver a bunda pro alto Baixa tipo tá sentando no lambo, Isso é a mob, DJ, repete o mambo Che, shorty, baixa mais pra mim Uh, eu sei que tu queres assim Baby gosta e diz que está curtinho, Peguei na novinha e falei, tá mabinho Uh, baixa mais um coco, Che não vinha, baixa mais um coco Uh, baixa mais um coco, Che gostosa, baixa mais um coco Uh, baixa mais um coco, Che não vinha, baixa mais um coco Uh, baixa mais um coco, Che gostosa, baixa mais um coco Toma uma gostosa, agarra, puxa Toco do zi, tipo roubei o bucha Entro no black, bundas no alto Tanta feiticeira, vou escolher a minha bruxa Che gostosa, senta, quebra, baixa, me controla Vem, Che gostosa, senta, quebra, baixa, me rebola Vem, toca um che tão grossa que eu sufoco, baby Assim eu perco o foco, baby E sempre que eu te toco, quero te subir Baixa só um pouco, baby, eu sou novo Uh, baixa mais um coco, Che não vinha, baixa mais um coco Uh, baixa mais um coco, Che gostosa, baixa mais um coco Uh, baixa mais um coco, Che não vinha, baixa mais um coco Uh, baixa mais um coco, Che gostosa, baixa mais um coco Uh, como é que queres que eu baixe? Meu motor não é tipo o Dangashi Tô cansada das tuas maneiras Traz Ferrari, esquece o Panamera Uh, como é que queres que eu baixe mais? Nesse boda sou a que bate mais Uh, faz um milagre, não vou baixar se tu for zumbagre Uh, baixa mais um coco, Che não vinha, baixa mais um coco Uh, baixa mais um coco, Che gostosa, baixa mais um coco Uh, baixa mais um coco, Che não vinha, baixa mais um coco Uh, baixa mais um coco, Che gostosa, baixa mais um coco Com esse volume no corpo devias investir o teu pacote do pagode Se eu te agarrava, vamos começar um baluco aqui nesse boda, nem o guarda ta coda Foge bem no minha costa porque eu sou chato, vais me levar a malbaixa e rebola Porque eu só tenho duas semanas na capital Como a mãe te gostou do meu swag, tudo aqui é blue como veste Rute na cara, no tronco e nos peixes, ação rara atrás do fim do mês Robb, preto, show no panapana, é no YouTube mas tem tudo x6 Fala não mais na cabeça de esquerda, me chama marido, vai ser minha mulher